Que final emocionante, meus queridos! Que partida emocionante! Esse capítulo conseguiu me deixar feliz e triste ao mesmo tempo. Simplesmente, caramba, velho! O Blue Box foi sensacional nesse capítulo. As páginas duplas, todo o contexto, o significado, a cena final. Meus queridos, ela deu aquele misto de tristeza, felicidade. E você fala o que eu tenho que sentir agora. Simplesmente você fica em um turbilhão de emoções. E nós vamos comentar sobre tudo que rolou em mais esse capítulo de Blue Box. Que foi incrível, cara. Nossa, meus queridos, a gente tem que comentar. Vamos pra mais esse vídeo. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje pra mais um capítulo de Blue Box, capítulo 142. Que foi ultra, mega emocionante. Lindo de se ver. Dá pra chorar de emoção, de alegria, de tristeza. Dos dois ao mesmo tempo. Porque a autora soube construir tão bem essa parte. A relação entre os personagens. Essa partida. O que significa pra cada um dos dois. Um que tem que seguir a vida daqui em diante. Porque ele vai se formar e tudo mais. O outro que ainda tem um grande caminho pela frente. Os dois tendo esse embate. Mano, esse final de partida foi sensacional. Cara, a emoção que trouxe pra mim foi simplesmente algo surreal. E é tudo isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando aquele famoso like. Obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E vamos direto pro nosso vídeo. E bom, pessoal. Nosso capítulo vai começar com o Haryu ainda à frente do Taiki. Só que com apenas um ponto. E nós estamos no último set. Todas as pessoas que estão assistindo estão vendo que a partida tá bem disputada. Não dá pra dizer que o Haryu vai ganhar. E nem que o Taiki também vai ganhar. E aí o Haryu, ele vai aumentando ainda mais a força dos seus saques. E enquanto todo mundo pensa. Pô mano, ele já deveria estar cansado agora. Ele não deveria estar sacando dessa forma. Só que ele tá sacando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E aí a apreensão no olhar das meninas vai deixando a gente cada vez mais ansioso sobre esse resultado. O que será que vai acontecer nessa partida? E aí então, quando o Nishida tá ali se relembrando um pouquinho de algumas conversas que ele teve com o Haryu. Ele se lembra quando o Haryu dizia assim. Pô mano, eu queria vencer as partidas com saques como os dele. Aqui provavelmente se referindo ao Ryodo. Só que o que acontece? O Haryu, ele não se dá tão bem com aquilo. Por isso ele vai aumentar a precisão dos seus saques. Então, ele resolve ter mais técnica e tudo. E não ser um cara igual o Ryodo. Então, ele melhora onde ele deveria melhorar. E por isso que ele é bom em todos os tipos de saques. Ele tem muita técnica. Como a gente viu lá em capítulos passados no treinamento do Taiki com o Ryodo. Bem legal assim do Haryu. Porque ele descobriu que ele não poderia ser igualzinho ao Ryodo. Mas que através da precisão nos seus saques, ele poderia melhorar bastante sendo ele mesmo ali no jogo. Sendo ele mesmo, o que eu quero dizer aqui é usar as suas próprias qualidades ao seu favor. Não necessariamente você precisa ser igual, mas você pode melhorar as habilidades que você tem. Porque cada ser é individual e tem dons em diferentes áreas. Isso que eu gostei bastante e por isso que ele é um jogador de primeira classe. E é isso que o Nishida pensa nesse momento. E aí o legal disso é que primeiro a gente tem uma visão de um amigo do Haryu com ele. E agora nós vamos ter uma visão de um amigo do Taiki com o Taiki. Porque aí então o Kyo tá lá torcendo pro Taiki e fala Taiki, você consegue? Vai, vamos, vamos, vamos. E enquanto ele fala isso, ele pensa no que ele falou anteriormente pro Taiki. Que se ele quisesse ir com tudo lá pros nacionais e tudo, tentar. Não tendo claramente muita fé no Taiki, ele falou assim ó. Já que você quer tentar, tenta. Vai com tudo. Dá o seu melhor e tal, tal, tal. Só que agora que ele já chegou até aqui, que ele caminhou até aqui. Cara, ele precisa ir pros nacionais. Ele merece ir pros nacionais. Eu vi toda essa caminhada. Mesmo que no começo eu não acreditasse, ele acreditou em si mesmo. Ele pegou aquele mínimo de chance que ele tinha. E ele foi pegando aquele negócio e colocando ali, regando e tal. Até construir uma árvore. Não construir não, até nascer uma árvore. Ele foi regando, ele foi cuidando ali. O Taiki no caso. Pra que ele mesmo crescesse. Então eu gostei da visão dos dois amigos sobre a pessoa ali que tá jogando. Que ficou cada vez melhor no capítulo. Porque a gente tem essa interação entre eles. E dá aquela sensação de... Cara, os dois se esforçaram pra caramba. Os dois merecem ir para os nacionais. Só que apenas um pode ir. E é aí então que o Taiki continua ali no jogo com o Haryu. E em um dos saques do Haryu, ele acaba se lembrando de alguns ensinamentos dele. Do seu senpai. Porque o seu senpai lhe ensinou muita coisa. Inclusive sobre os tipos de saque. Tanto que o Haryu fala assim. Ó, você não pode ficar adivinhando ou assumindo que você já sabe o que virá logo a seguir no saque. Ou seja. Ah, não é porque eu tô toda hora aqui batendo forte que na próxima eu vou dar um saque forte de novo. Ou então eu vou trocar por um saque mais lento. Ou então tal, 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 né? Mudar o estilo do saque. Só que o Haryu, ele é muito bom em trocar ali os seus saques na hora, né? Uma hora enganar o cara, fazer uma finta e tudo. O Taiki até mesmo diz isso pra ele. E aí ele fala assim. Ó, agora você pegou o que que é. Porque você não precisa ficar assumindo que você já sabe o que vem. E na verdade, analisar cada situação. E a partir disso, você descobrir no meio da partida, sentindo o feeling da partida, o que virá logo a seguir. E é isso que o Taiki vai aprendendo. Por isso que eles continuam ali no jogo. O Haryu dá um saque ali que seria impossível do Taiki pegar. Mas o Taiki vai lá e pum, se esforça pra caramba, consegue rebater. E nesses ensinamentos do Haryu, o Taiki consegue rebater aquele saque fazendo com que ele fizesse o ponto. Por quê? Porque ele prestava bem atenção em tudo que o Haryu falava. Ó, nesses casos aqui você tem que fazer isso. Ó, nesses casos você tem que fazer isso e tal, tal, tal. Ele ensinava o Taiki. E aí essa visão no começo do capítulo, primeiro mostrando os amigos. Agora a gente vê a relação entre os dois. Entre o Taiki e também o Haryu. E aí pra fechar tudo, não só entre amigos e também Senpai e Kohai, vai juntar todos eles porque foi muito divertido a adolescência de todos eles. E tudo isso vai se passando ali no capítulo, aquelas sensações vão te deixando ansioso. Não só pra saber o resultado, mas também, mesmo que você saiba o resultado, você vai sentir o impacto de quem ganhar ou de quem perder. Eu acho que isso foi muito importante assim. Primeiro os amigos, depois a relação entre os dois, depois todo mundo junto. E aí depois pra finalizar, uma visão do Haryu pra fechar de vez todas as coisas. Porque aí a gente vê no passado entre eles uma parte divertida, onde o Nishida perde uma partida pro Haryu. E aí ele fala assim, pô, você deveria deixar o seu capitão ganhar. Isso aí não é justo e pá, pá, pá. E o Haryu fala, pô, moleque aí, hein? E aí então junta três ali contra o Haryu pra jogar contra ele, porque ele é muito bom. E começa a mostrar essas partes divertidas. E aí então, o Taiki começa a falar, poxa, aprendi bastante coisa com ele, foi tudo muito divertido, sabe? Era legal ter os treinos com ele, era tudo muito maneiro. E eu tô muito mais confiante do que no ano passado. No ano passado, ele tava meio receoso e tudo, mas dessa vez ele tá muito mais confiante e tudo graças ao Haryu. Não só os ensinamentos, como também a confiança, a parceria, a amizade. Então aí você vê a importância que ele dá pro seu senpai. O seu senpai é muito mais do que apenas um mestre com um pupilo. Ele é também o seu amigo. Ele também é uma pessoa que ele se importa. Mas que ali na quadra não tem essa. Ali ele é o seu inimigo e eles têm que se enfrentar. E aí então eles continuam naqueles saques quando vem uma peteca assim bem perto ali do Haryu. O Haryu olha assim, tipo, seria um ponto que eu acho que ele acertaria de boa. E ele começa a lembrar ali de todas as situações que eles tiveram juntos, né? Dele se concentrando pra treinado, o Taiki jogando com ele antes do treino, dele se cansando pra caramba, pegando as redes e tudo. Então ali o que mostra pra gente é a fase da adolescência. A fase que o Haryu vai ter que se desconectar daqui em diante porque ele vai ter que ir pra uma faculdade, ele vai ter que seguir sua vida, a vida na escola vai acabar, né? Tá certo que eles ainda têm um tempo de estudos, mas os nacionais significa tudo isso. O clube e tudo. Essa fase da vida vai acabar. Então é por isso que o Haryu, ele vai sentir muito se ele perder ou até mesmo se ele ganhar essa partida. E essa conexão de mostrar todo mundo junto dá aquele sentido pra mim de cara, olha o quanto eles se divertiram, olha como foi uma adolescência legal, como que a gente curtiu pra caramba. Embora tudo isso vai acabar, vai ter um pouco de tristeza, porque a gente gosta daquele convívio e tal, mas tudo na vida acaba e a gente tem que seguir em frente. Então, cara, a gente fica com aquelas memórias e tudo, só vai sobrar a nostalgia. Então, cara, olha o tanto de coisa que tá acontecendo aqui. É o fim de um estágio da vida da pessoa pra ela entrar em outro. Seria basicamente como você, por exemplo, trabalhar num lugar, gostar muito e ter que sair dele porque você encontrou uma coisa melhor ou então porque você já não se vê mais naquele lugar, mas mesmo assim você gosta do convívio e tudo que você passou naquele lugar. Então, cara, dá pra gente pensar um monte de coisa não só da adolescência, mas aqui no caso seria a adolescência. E aí simplesmente tem um dos painéis mais lindos de Blue Box que é o Haryu pulando pra dar um saque e, mano, essa imagem, cara, ela foi tão bonita, toda parada ali, tudo em branco e tudo pra dar aquele sentido tipo tô sozinho, isolado aqui, vou sacar aqui. Então dá aquele impacto tipo PUM! O que será que vai acontecer? E aí ele PUM! dá um saque ali e aí o Taiki vai lá e consegue defender. E aí aparentemente é o Haryu falando nesse momento quando ele diz até mesmo situações como essa que são difíceis e tudo que emocionam pra caramba mexem não só com o mental mas também com o coração da pessoa são divertidas. O Badminton é divertido. E aí então o Haryu dá um super saque o Taiki não alcança todo mundo fica olhando, olhando, olhando o juiz vai anotar ali de quem que será que é esse ponto porque o Taiki tava com um ponto à frente dele e aí então a partida acaba porque a peteca caiu fora então foi ponto do Taiki a partida e o ganhador é Taiki inomata. Enquanto a gente vê a Chinatsu chorando a Karen chorando e legal, as duas choraram por motivos diferentes embora a Chinatsu ainda sinta dor pelo seu amigo Haryu ela chorou pela vitória do Taiki ela ficou feliz pela vitória do Taiki e a Karen ficou triste pela derrota ali do seu namorado principalmente porque ali é como se dissesse assim ó adolescência acabou daqui em diante você é um adulto é um novo caminho tudo o que passou agora já foi então você vai ter que seguir em frente é um ciclo que se encerra na vida do Haryu. Então cara, olha que bonito tudo isso porque a gente teve o ciclo da Chinatsu se encerrando no basquete ali nas competições pelo menos dos nacionais e agora a gente tem o Haryu encerrando ali a sua participação teoricamente no badminton porque ele disse que ele não vai fazer faculdade de badminton de educação física no caso e focar nessas partes e tal então olha só é o encerramento de um ciclo tem um significado muito maior do que só uma partida que foi perdida e tudo é o significado do encerramento do ciclo daquela adolescência e aí então a segunda página é a que quebra todo mundo uma página dupla com o Haryu chorando ali e tipo a gente pela primeira vez a gente vê ele sofrendo assim e aí então ele dizendo o badminton realmente é divertido e isso tudo foi muito divertido mas mesmo assim muito doloroso tivemos até ali uma nota do editor dizendo que o encerramento ali daquela adolescência foi com suor e lágrimas e mano que encerramento de capítulo me deixou triste me deixou feliz eu fiquei emocionado eu não sabia o que imaginar porque eu gosto do Haryu até certos momentos eu torci pro Haryu eu torci pro Taiki também porque porque os dois personagens não só são muito bons mas a relação deles é muito saudável e detalhe você compra a ideia dos dois por isso a conexão porque eles são tão bem desenvolvidos são tão iguais assim são como se fossem pessoas assim que você conheceu ao longo da sua vida que você olha e fala poxa poderia ser eu poderia ser meu amigo a gente poderia estar nessa situação e tudo e aí você fica naquela torço pra quem torço pra quem eu não sei e aí no final quando um perde o outro também perde entre aspas entende porque a gente sente a dor de um a felicidade do outro fiquei feliz demais pelo Taiki mas ao mesmo tempo fiquei triste demais pelo Haryu aquela bola ainda foi pra fora a peteca no caso foi pra fora então gente que capítulo emocionante entregou todo esse desenvolvimento esse encerramento de ciclo que eu acho que é uma mensagem muito legal que a autora tá trazendo aqui através dessa obra escolar que é algo muito focado lá no Japão em vários outros tipos de mangá mas aqui ela consegue fazer de uma forma com primor eu me lembro até hoje quando eu saí do ensino médio eu não saí assim tipo triste eu saí meio que normal mas depois de um tempo a gente sente falta daquela época sabe daquela época que a gente ia pra escola conversava com os amigos olhava ali pra lousa e tal zoava escrevia na lousa então é um encerramento de vários ciclos sabe então as partes boas da nossa vida muitas vezes elas vão ter o final de ciclo pra ter um novo um recomeço alguma coisa nova pra nossa vida então cara Blue Box traz toda essa visão e a cara do Haryu no final ela realmente me pegou demais eu não esperava que a autora fosse desenhar ali ele ela poderia desenhar todo mundo feliz mas ela resolveu focar no Haryu porque ele foi o dono desse capítulo sabe ele foi a pessoa que fez com que a gente se emocionasse pra caramba muito mais até do que o protagonista porque quem sentiria a maior dor nesse caso seria ele caso perdesse porque era o fim de um ciclo e o fim de um ciclo sempre dói no fundo da alma cara esse capítulo foi demais de Blue Box meu Deus capítulo 1010 como todos os outros cara simplesmente demais mano é por isso que eu amo essa obra e gente meu Deus do céu foi bom demais gostaria de saber o comentário de vocês se eu demorar pra responder vocês já sabem o porquê e eu agradeço a todos que estão junto comigo nessa galera muito obrigado de verdade até uma próxima mano de olho eu aguardo vocês tamo junto e valeu tchau